Música 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 Guilherme Beatriz Essa terceira alegoria tem cerca de Música Música Minha preocupação é o tempo, viu Música 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 Olha o tempo Música 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 Ten West Música 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 O rádio tá de firma aí, a mão sobeu não tava em 2022, já tá de firma. Olha aí, vamos falar com a mão dos águas pra saber como é que tá o relógio? Diga, Robo! A delessura dessa alegoria também, que tem aproximadamente 6 mil litros de água.